Cunhos cerrados, correndo pelo certo Lutando com demônios, entre o céu e o inferno Virar além do infinito, vivendo a eternidade Essas de ouro maciço, um brilho a nós e a nossa liberdade Eu faço os sons que entram na sua mente Eu ensino um som tipo um encano Ela luta e minha voz se derrece Amarra porque não sou santo Sensacional o jeito que tu sentes Quem te golpimenta é muita beleza Eu amo te deixar molhar Sinto que tô navegando em Veneza Na estrada tão só, cada dia eu fico melhor Mano, eu só quero o meu valor O que não te espera, não é a cor da pele Disposição é um dos fatos Dó de quem tenta atrasar meu correio Passa o tempo e eu fico mais forte Fui atrás, nego, nunca foi sorte Eu viajo mesmo sem passaporte Minha coroa contando os malotes Família, amigos, todo mundo forte Andei no vale da sombra da morte Um alto pro memo sem suporte Tiro de sniper se para na reta A tropa atravessante da headshot Yeah, yeah